Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Quem dera toda grávida se sentisse assim poderosa que nem essas mulheres lindas que saem nas capas das revistas, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. O problema é que com tantas mudanças hormonais acontecendo, como já falamos aqui, as alterações físicas são inevitáveis. O lado bom é que, segundo este dermatologista, mudanças drásticas na pele, nas unhas e no cabelo não são exclusividade de mulheres que engravidam após os 35 anos. Pelo contrário, podem ocorrer em qualquer idade. Normalmente no primeiro trimestre, o que é muito comum, alteração da pele no sentido de uma pele mais oleosa, aparecimento de espinha, pode começar às vezes a aparecer as manchas, pode ter uma queda de cabelo inicial, as unhas ficam mais frágeis, pode ficar mais quebradiças, piora a celulite, entendeu? Mas só que tudo isso é devido às alterações hormonais que são próprias e decorrentes da gestação. Além disso, a partir do momento em que ocorre a fertilização, é preciso tomar uma série de cuidados com produtos e tratamentos de beleza usados no dia a dia. Tudo para não prejudicar a formação do bebê. Se a mulher está usando algum produto a base de ácidos, ou ácido retinóico, ou ácido salicílico, isso tem que ser parado imediatamente. Cremes hidratantes a base de ureia também tem que ser parados. Se a pessoa costuma fazer alisamento, tem que ser parado. Tintura de cabelo, evitar no primeiro trimestre de gestação. E a base de esmalte ou algum produto de unha, sempre vê se não tem também, evitar produtos que tenham tolueiro ou formol. Esse é o principal cuidado quando a pessoa descobre que está grávida. A Carol é uma mãe triplamente 4.0. Teve o primeiro filho com 38 anos, o segundo com 40 e o terceiro com 41. Ou seja, tem bastante experiência para dividir. Muito vaidosa, ela aprendeu a lidar com as mudanças da aparência e foi se adaptando às novas rotinas de beleza durante a gravidez. Olha, o que eu mais investi foi na minha aparência do rosto. Eu usei muito protetor solar, porque gravidez a gente não tem muito o que controlar o corpo. Você vai na sua alimentação e tal, mas você não controla muito. Então, para mim, estava importante, porque eu queria, como é que meu rosto iria aparecer. Investi muito em filtro solar, porque antes da gravidez, eu estava fazendo um tratamento de ácido. Tive que parar por conta da gravidez, então mandei no filtro solar. E é bom ter conta de todos os preços, todos os tipos. Além disso, a Carol precisou passar ainda por outro tipo de adaptação. Natural de Rio Preto, mas casada com um eslovaco, atualmente ela mora na Europa, lugar com costumes de beleza bem diferentes dos nossos aqui do Brasil. Como aqui na Europa a pessoa não tem o costume que nós temos no Brasil de fazer a unha toda semana, aqui a gente usa muito a unha em gel, o esmalte em gel. E eu sempre tive medo, em todas as situações, de usar o gel por conta daquela luz azul que a gente coloca a mão. Então eu tive que acostumar a ficar sem esmalte, para mim parecer que estava faltando alguma coisa. Ah, ótimo, cara. Obrigada, viu? Então, como manter a autoestima durante esse período tão novo e delicado da vida da mulher? O cabeleireiro Alex Santana dá dicas. Acontece muito depressão pós-parto por conta que as mulheres deixam de se olhar, entendeu? E aí quando chega a criança, todo mundo olha a criança. Também esquece do esforço todo que foi ela quem fez. Então, se valorizar, se cuidar, gostar de si mesmo. Você está grávida, não está doente. Eu sempre falo isso para as minhas, você está grávida, não está doente, entendeu? Você pode sim malhar, você pode sim cuidar desse cabelo, você pode sim ter um bom corte. Deve, precisa, na verdade. Precisa, né? Se sentir bonita. E chegando nas últimas semanas, é a semana que você tem que vir antes. Hoje tem todo um planejamento, você sabe o dia que você vai ter o filho praticamente. Tem muito... Então, você tem que vir naquela semana, tirar as pontinhas, porque você sabe que os dois próximos meses vão ser muito, muito corridos. Maravilha. Então, vamos ver o que dá para fazer para levantar a autoestima? Bora lá, então. Na próxima reportagem, você vai ver o resultado dessa levantada no astral e também como montar um guarda-roupas básico para gestante. Eu te espero segunda-feira, aqui no SBT e Você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Mãe 4.0 Mãe 5.0 Mãe 5.0 Mãe 5.0 Mãe 5.0